Foi eu que dei a ideia de adulterar o texto. Você queria o quê? Que eu ficasse de braços cruzados, olhando minha mulher beijar um galãzinho arrogante. Arrogante, cara, arrogante. Eu fiz e não me arrependo, hein? Nem eu. E como o diretorzinho mesmo disse, e eu sou fã dele. O novo roteiro ficou ótimo. Mas você sabe que eu gostei também? Como bate bem essa mulher? Você fica quieto aí, o masoquista, que a conversa em família... Que coisa irresponsável, hein, Mauro? Que atitude de adolescente. Não, peraí. Ele tá certo. Ele tava defendendo o que era dele. Sabe como é que é ator, né? É uma corja isso aqui. Começa com um negócio de beijo técnico, depois você não sabe pra onde vai isso. Ô, Paulo, por um acaso você tá defendendo o Mauro? Se tem uma raça que se entende é homem. Por quanto mulherada arranca os cabelos, eles são todos solidários. Eu faria tudo pra não te perder, meu amor. Tudo. Faria mesmo? Tipo o quê? É boa pergunta, o quê? O quê, o quê? O quê? Eu tô convidando você pra participar do filme. Fazendo um par com a Kátia, vocês têm uma química perfeita. Bom, gente, obrigada por tudo mesmo. Aqui começa uma nova etapa da minha vida. Pode deixar que quando você voltar, nós três vamos estar aqui te esperando, tá? E a senhorita se comporta, hein? Respeita a tia Paula e o Rodrigo. É isso mesmo. Você promete que a gente vai se falar todo dia pelo computador? Lógico. Já vai ver, tia. Susana, vai tranquila. Ela tá em boas mãos. E a gente vai educar ela, sabe? Vai ajudar na escola, vai ensinar o valor da participação cívica, vai ensinar a força transformadora da coletividade. que vai gerar? É revolucionária, sei lá. Pronto, Pitou. Se o senhor acha que realmente fui eu que incendiou o colégio, pode me prender. Eu continuo achando isso um absurdo, Juliana. Ele não tem provas. A senhora vai responder em liberdade por conta do habeas corpus. Mas eu vou querer ouvi-la novamente. Tudo bem. Só quero que o senhor saiba que está cometendo um grande equívoco. Eu fazer parte do filme? Mas eu não sei interpretar, não. E daí? O Rainieri também não sabe fazer o maior sucesso? Nós dois juntos, assim, no mesmo filme? Não, mas peraí. Onde é que eu entro nessa história? Você vai fazer minha próxima produção. Filme sobre mulheres ninjas. Você vai levar toda a pancada a tomar do ar, meu irmão. E aí? Aceita? Se eu aceito, o que você acha da ideia? Esse filme tem cena de beijo? Eu mal vejo a hora de beijar. Ah, já entraram no clima! Só que é um roteiro novo. Não tem beijo. É em etapa. E muito. Se vê que ele merece. Finalmente acabou. Caso encerrado. Agora é com o juiz, com o advogado, com o promotor, com quem quiser. Eles que cuidem desse caso daqui pra frente. Oi. Oi. Eu vim falar com o senhor sobre o incêndio lá no colégio. Não, não, não. Eu falei pra você trancar a porta, Guaraná. A fechadura tava quebrada, chefinho. A próxima vez eu não vou encaixotar nada. Eu vou com a roupa do corpo mesmo. O que você quer, menina? Então, é que eu encontrei isso aqui lá no local do incêndio. Vocês, vocês sabem a quem pertence esse cordão? Então, a gente também gravou umas imagens do dono desse cordão voltando lá, lá na diretoria, antes da perícia. E as imagens estão todas aqui, ó. Pode ficar. E quem é? Vocês vão dizer quem é, ou... Ou também vão fazer mistério? Esse... Esse cordão aí é do meu namorado. Caiu no grupo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.